Boa tarde, gente! Sejam bem-vindos aos vagões da linha ferroviária da São Paulo-WeiWei. Este fim de semana, das 10h45 às 16h45, sábado e domingo, vocês terão uma oportunidade extraordinária de conhecer o que era a mais importante linha férrea do estado de São Paulo. Ela começou a funcionar em 1867 para agilizar o deslocamento do café das fazendas cafeíras no interior de São Paulo ao Porto de Santos para exportação. Mas não era só café que ela trazia. Ela trazia café, trazia gente importante e daqui para lá, o Planalto também levou muita gente importante e muitos imigrantes. Ela funcionou com esse nome até 1947, quando passou a se chamar Linha Ferroviária Santos-Ajundiaí. No interior desses vagões, vocês vão encontrar um resumo do que era o esplendor, o glamour da grande linha férrea vitoriana do século XIX. Com todo aquele aspecto, com todo aquele ambiente que era a linha ferroviária inglesa, como ela ficou conhecida.